Pois é, trucão. Muita gente pensa em ter o próprio caminhão, mas não consegue comprar um novo. Então, parte para modelos mais antigos. Só que caminhão velho dá mais despesa e o faturamento cai. Será que compensa? Essa é a nossa matéria de hoje. Recente pesquisa da Confederação Nacional do Transporte constatou que outras sondagens já mostraram. 60% dos caminhoneiros brasileiros são autônomos. Eles rodam com a frota mais velha. Enquanto os caminhões das transportadoras têm idade média de 8 anos, a dos autônomos é de 17 anos. Esse NL 340 tem justamente essa idade. Ele é de 1996. Mas tem mais velho rodando por aí, com 20, 30 anos de idade. Tem que saber andar com o bruto, né? Tem que saber andar. Pé leve para não gastar muito diesel, não frear muito forte para não gastar lona. Manobras longas para não torcer os eixos ali, né? As balanças, que isso também deu manutenção para mim já esses dias, né? Gastei bastante ali atrás. Quanto mais velho o caminhão, menor o faturamento do autônomo. A diferença é de aproximadamente 30% de acordo com a pesquisa. Isso quer dizer que a cada mil reais faturados pelo caminhão novo, o velho fatura 700 reais. O caminhão mais velho, a manutenção dele é muito grande. Então, enquanto o caminhão novo só roda pneu e óleo, né? E o caminhão velho não, é pneu, óleo e manutenção. É oficina, oficina direto, direto. E por você rodar que nem eu estou rodando com ele bem arrumadinho, você gasta muito. Então aí, às vezes, vai até mais do que os 30% do faturamento em cima disso aí. Já fez o motor dele? Já fiz o motor dele duas vezes. Uma vez foi 30 e poucos mil, a outra foi 20 e pouco. Então, a cacetada é grande, né? E aí, para você tirar um prejuízo desse aí, demora. Ainda de acordo com a pesquisa da CNT, o menor faturamento tem relação com o fato dos veículos com mais idade terem menor peso bruto total e rodarem menos. A quantidade média carregada pelos antigos é de 19 toneladas. E eles andam 24% menos do que um veículo novo. Quanto mais velho, menor a confiabilidade para rodar longas distâncias. Fico mais por perto. Posso até viajar para longe, mas eu sei que uma manutenção vai ser feita no caminho. Não vou fazer uma viagem lá e voltar sem fazer uma manutenção, né? O caminhão já vai... tem desgaste natural, né? Das peças, né? Alguma que eu não sei que eu troquei, ela vai desgastar e talvez vai me dar problema na estrada. E um caminhão novo, ao contrário, eu vou e volto, né? Sem dar muita manutenção, né? No estacionamento onde gravamos havia muitos caminhões antigos. Alguns bem cuidados. E onde tem antigo, tem oficina por perto. Aqui onde a gente está tem muito caminhão antigo. E isso, é claro, acaba surgindo negócio. Como, por exemplo, para o mecânico. Rapaz, caminhão antigo está dando lucro para você? Muito, muito lucro. O caso é que o caminhão antigo, ele sempre deu mais manutenção. O desgaste dele, ele não tem uma melhoria para poder não dar tanto desgaste, né? Inclusive, o caminhão novo, por ele ter um freio, um retarde, uma possibilidade de não estar dando tanto desgaste. Mas o antigo, ele não tem esse mecanismo e acaba dando mais desgaste. Então, o freio é um dos itens que você mais conserta aqui? Todo dia. São 20, 25 rodas ao dia. É custo de oficina, aumento de consumo e maior emissão de poluentes. Além de tudo isso, tem embarcador que dispensa caminhão mais velho. Aqui no terminal mesmo, já perdi umas partes de carga. De estar lá pedindo caminhão acima de 2005, de 2000 e acima. E aí a gente não adianta nem ir ali para querer carregar com caminhão nessa idade que não carrega, né? O resultado apresentado pela pesquisa da CNT revela a necessidade de haver um plano de renovação da frota. Voltado especialmente para os autônomos, que tem mais dificuldades para trocar o caminhão velho por um novo. Para alguns, não compensa se apertar no financiamento e trabalhar só para pagar a prestação. A conta é assim. Caminhão velho, quem toma o dinheiro é a oficina. Caminhão novo, quem toma o dinheiro é o banco com as prestações do financiamento. Eu vou na agência com esse caminhão para trocar no novo, eles vão me dar 50 mil na troca de um novo. É 5 anos de 5 mil reais por mês, vamos botar assim. Daqui 5 anos eu acabei de pagar ele, eu só vou ganhar para pagar ele. Daqui 5 anos eu vou pegar esse caminhão para vender, ele vale 120. Então eu trabalhei só para o caminhão, não trabalhei para mim. Rapaz, você gostaria de trocar o caminhão antigo por um mais novo? Eu gostaria, sim. Pegar um zero? A gente deve pegar um zero, sim. E aí, está difícil? Está difícil, né? Muita burocracia, não estamos tendo oportunidade dos financiamentos. Muita exigência do governo, uma documentação que a gente, às vezes o autônomo não consegue a documentação. Estamos tendo esse tipo de problema, né? Agora vamos ver como é que vai ser as coisas. É caro manter o caminhão velho. Mas com frete baixo, diesel alto e muita burocracia para o autônomo comprar um novo, não tem jeito não. É por isso que os velhos continuam no mercado. Como esse aí, daqui a pouco tem um comprador para ele. Compensa andar com um caminhão mais velho? Olha, hoje é o seguinte, compensar não está compensando, não. Porque a despesa é muito grande, né? É só para manter a casa, manter o caminhão e... Não sobra nada? Não sobra nada. Se for botar na ponta do lápis, não sobra nada. Quer dizer, não tem lucro? Não tem lucro. Fica trabalhando, trocando seis por meia dúzia. Para mim compensa. Por quê? Porque menos despesa, né? Não tem dívida. Você pega o novo, você tem dívida, tem que acelerar dia e noite. Na visão do pé na estrada, o governo precisa criar um programa sério e sem burocracia de renovação da frota. Caminhão antigo deve ir para o museu ou para a reciclagem. O autônomo precisa ter condições para comprar um caminhão novo, mas com prestações adequadas à sua capacidade de pagamento.